Oi, oi, amores, tudo bem? Então, vim aqui, né, pro segundo dia de desafio contar pra vocês o que eu vou utilizar hoje. Lembrando, pra quem não acompanhou o primeiro vídeo aí, eu fui desafiada pela Catherine do canal Um Cantinho... Cantinho da Catherine, não sei por que eu cismo com um. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do canal dela pra vocês irem lá conhecer. Ela fez o desafio dela também semana passada com o avô, só com o avô, então acompanhem, ficou muito legal os vídeos. E eu escolhi Boticário, né, pra quem não acompanhou o primeiro vídeo aí. E eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi pra usar hoje. Durante o dia eu vou repetir, sim, vou repetir, a minha cauda do Egeo Choque. Eu usei ela ontem, né, no primeiro dia também, mas eu vi que se enxaguando ela o cheiro fica mais linear, mais rente a pele, assim, não vai... Tipo, eu acho que não vai brigar com o perfume. Mas esse negócio de misturinha, né, gente, é aquela coisa que a gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar. É tentativa e erro. E eu vou usar junto com o meu de bolsa do Egeo On Me, né, que é lançamento aí do Boticário. Eu comprei por R$5,00, junto com as minhas comprinhas, né. Então eu vou utilizar junto com a cauda do Egeo Choque durante o dia. Eu vou sair, então eu vou usar esses aqui. E durante a noite eu vou repetir o hidratante também. Eu vou usar o Delete, que eu não tenho muitos hidratantes do Boticário, tá. Vou usar o meu Delete, Delight, que eu sou apaixonada, né, quem acompanha o canal aí já sabe. Estou gravando na cama de novo, né, gente, e vou usar com o Body Splash que eu ainda não usei. Que é o Dream Viagem Encantada, que eu estou louca para usar isso aqui. Me segurei para não usar semana passada, quando eu decidi que ia fazer o desafio do Boticário. Então fica aí, ó. Esses são os produtinhos que eu escolhi para usar hoje, dia 10, segunda-feira. E seguimos no desafio. Não é fácil usar só uma marca, confesso. Mas vamos lá, né, firme e forte, gente, porque fui desafiada e não vou recuar jamais. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Uma ótima segunda-feira para vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Beijão. Tchau, tchau.